Um total de votos, 184 votos não. Deputado Bebesto. Senhor presidente, o relatório é uma homenagem à corrupção e à impunidade. Ele está sob encomenda para pagar o feito de liberar a Écio no Senado, na Comissão de Ética. Por isso, o relator do PSDB de Minas Gerais. Eu quero, com isso, votando contra esse relatório, nós queremos homenagear o povo negro, a juventude negra que vive morrendo nos genocídios neste país. Os desempregados deste país em mais de 14 milhões de trabalhadores. Deputado Bebesto, vota não. Total de votos, 185 votos não.